Olá, bom dia. O presidente do Senado defendeu ontem o avanço da reforma política. Eunício Oliveira é defensor do sistema do voto distrital para todos os cargos, aquele em que o candidato que recebe mais votos é sempre eleito. Temos suplentes fora daqui com 110 mil votos, no caso do meu Estado, inclusive, e temos aqui titular de apenas 5 mil votos exercendo o mandato de deputado, porque o sistema permitia isso e as coligações proporcionais permitiam isso. Então tem um projeto aprovado pelo Senado que está sendo debatido na Câmara e nós temos que conversar para ver se fazemos esse entendimento com o prazo de fazermos aprovação na Câmara e no Senado antes do período final, que é do mês de setembro, para que ele já valha para as próximas eleições. Nós tivemos muitas dificuldades. A crise política nasceu nisso e ela é própria disso, do sistema eleitoral que nós temos. Então nós temos que evoluir para um novo sistema, porque o passado já se apresentou como falido. Trabalhadores em tratamento de câncer podem ter estabilidade no emprego. O projeto que cria essa garantia foi aprovado em decisão final pela Comissão de Assuntos Sociais e seguiu direto para a Câmara dos Deputados. O seu Francisco tem 64 anos e trabalha na construção civil. Em 2014, descobriu um câncer de próstata. Depois da cirurgia, fez 35 sessões de radioterapia. Ele ainda se recupera das sequelas do tratamento, mas já se preocupa com a possibilidade de ser mandado embora do emprego depois de tanto tempo afastado. Uma proposta aprovada pelo Senado poderá garantir não só a seu Francisco, mas a outros pacientes com câncer, como os que fazem parte desse grupo, a tranquilidade de fazer o tratamento sem esse tipo de preocupação. O projeto garante estabilidade no emprego por no mínimo um ano a trabalhadores com câncer que acabaram de sair do auxílio doença. É uma forma de estender a essas pessoas uma garantia que já é dada a trabalhadores que sofrem acidentes de trabalho e assegurar que enquanto lutam pela vida, tenham uma preocupação a menos e possam aproveitar momentos de descontração assim. A pessoa que está com câncer, todo mundo sabe que é uma doença grave, gravíssima. E o camarada está lutando pela vida ali. Calcule ele ser demitido. A autoestima dele pode, inclusive, piorar a doença. Terão seus empregos garantidos e mantidos. Ele já passa por um sofrimento, que é estar doente. E estar doente por uma doença grave, que é algum tipo de câncer. Imagine, ele tem que sofrer mais ainda com a possibilidade do desemprego. Então, esse projeto faz justiça e dá segurança a esses trabalhadores. O futuro das rádios comunitárias foi o tema de audiência pública na Comissão Senado do Futuro. Entre as questões debatidas, o financiamento dessas emissoras por meio de publicidade. A Comissão Senado do Futuro discutiu as rádios e TVs comunitárias. Recentemente, foi aprovada uma medida provisória, simplificando a renovação de outorga delas. Dessa vez, os convidados vieram falar sobre como financiar as rádios. É o que se deve fazer para garantir a sobrevivência e a expansão das rádios comunitárias no futuro, como espaços fundamentais da cidadania e da cultura. Ronaldo Martins, da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, contou que boa parte dos que trabalham nas emissoras têm um outro emprego para manter a transmissão. Isso porque é difícil custear a rádio de acordo com a lei atual, que impede patrocínio comercial. Não dá mais para ser comparada com uma grande emissora comercial. Isso é um absurdo. Essa legislação, ela não ajuda. Essa legislação, ela só permite que quem é grande continue maior e quem é pequeno que fecha as portas. O Ronaldo até pensou numa sugestão para reverter esse impedimento. Não tem como o Estado brasileiro gastar 100% com a mídia e não destinar uma fração dessa para as rádios comunitárias, se foi o próprio Estado que colocou, que deu as autógrafas. Ele não foi o único a defender a publicidade em rádios comunitárias. Os nossos comerciantes, nosso pequeno varejinho, as nossas instituições que querem fazer anúncios, elas vão ter todos os direitos. Quer dizer, por que não? E é uma forma de sobrevivência, de geração de emprego e renda no Brasil. Está claro a questão da necessidade de discutirmos a questão da publicidade, de uma forma que hoje nós vivemos outra época, que dê condição para a sobrevivência das rádios. A Anatel estava presente na audiência e explicou que, assim, formas de rádios receberem patrocínio. Para fim de serviço de rádio de fusão comunitária, configura propaganda ou publicidade comercial a divulgação de preços e condições de pagamento. Então, não tendo preço nem condições de pagamento, é apoio cultural. A reforma trabalhista foi um dos assuntos mais quentes da semana. Na terça-feira, a oposição conseguiu rejeitar, na Comissão de Assuntos Sociais, a proposta que veio da Câmara. Mas o texto não está morto. Já havia sido aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e agora está na de Constituição e Justiça, onde deve ser votado na próxima quarta-feira. Para saber detalhes sobre os próximos passos da reforma aqui no Senado, nós recebemos o consultor legislativo Eduardo Modena. Bom dia, Eduardo. Bom dia. Eduardo, explique-me a nós como é que um texto que é rejeitado numa comissão a si mesmo pode continuar e ser votado no plenário ou em outras comissões? Bem, como nenhuma das comissões foi designada em caráter terminativo para decidir, no lugar do plenário, decidir de forma definitiva sobre o projeto, e ele vai ser encaminhado, até por ser muito polêmico, ao plenário. E o plenário, em última análise, é soberano, inclusive, sobre as decisões das comissões. Assim, mesmo que ela seja rejeitada por uma comissão, mesmo que seja a Comissão de Assuntos Sociais, no caso, ele ainda, o plenário, poderá efetuar a sua apreciação e optar por um dos pareceres das comissões anteriores, pelas quais ela já passou, ou mesmo adotar um novo parecer, integralmente, do plenário. No certo sentido, o jogo está indefinido. Sim, de certa forma, sim. O plenário, que já estava decidido que iria a plenário essa matéria, o plenário é soberano. Muito bem. Agora, na Comissão de Constituição e Justiça, o debate, em tese, é sobre a constitucionalidade. Sim, a Comissão de Constituição e Justiça tem a competência regimental por analisar os aspectos constitucionais da matéria. Mas sempre acaba tratando de mérito também. Acaba sendo inevitável em qualquer matéria. Ok. Quando chegar no plenário, opta-se, então, por um relatório de uma das comissões. Isso é por votação. Sim, é por votação dos senadores, obtido as regras de quórum do plenário. E o plenário pode optar ainda por um novo parecer que seja apresentado no próprio plenário. Então, isso é possível também. É possível também. Ok. Eduardo, digamos que essa reforma seja aprovada no plenário do Senado. Já foi aprovada na Câmara, veio para o Senado, não teve alteração, então vai para a sanção do presidente. Ela é passível de questionamento no Supremo Tribunal Federal? Toda matéria legislativa é passível de questionamento. E no caso da reforma trabalhista, por sua polêmica e pelo que já foi apresentado até agora, em termos de manifestações a favor e principalmente contra, para mim é praticamente certo que ela vai ser contestada judicialmente, e que chegue ao Supremo Tribunal Federal. Quais pontos são mais polêmicos, considerando a Constituição? Em questões de mérito, algumas questões relacionadas ao contrato de trabalho intermitente, que ele violaria diversos dispositivos do artigo 7º, de direitos sociais da Constituição. Algumas questões referentes à representação sindical, que a retirada, por exemplo, do financiamento dos sindicatos poderia constituir uma ameaça à Constituição. E em termos de direito processual do trabalho, algumas questões referentes ao acesso à justiça e ao próprio processo judicial nos tribunais, criando restrições que não existem em outros tribunais para adoção de súmulas, e também restrições quanto à fixação de indenização por dano extra-patrimonial, como dano moral e outros. Eduardo, a oposição fala muito em prejuízo imediato ao trabalhador. Você crê que isso pode acontecer, assim, de cara aqui no Brasil? Ou vai depender muito da situação do trabalhador, do tipo de sindicato que tem, se é um sindicato mais forte, mais fraco? Ah, sim. Uma vez que ela estabelece uma regra mais flexível em relação à negociação coletiva, a participação do sindicato se torna ainda mais importante. Em sindicatos que sejam muito fracos ou que sejam com baixa capacidade técnica, que tenham baixa capacidade técnica, pode haver problemas na adoção de algumas convenções coletivas e também pode haver problemas em relação à negociação de salários, por exemplo, de trabalhadores mais altos, em que a negociação de salários mais altos, em que a negociação individual pode até suplantar a negociação coletiva. Então, em relação a alguns segmentos de trabalhadores, efetivamente pode haver um prejuízo no primeiro momento. Mas é tudo muito condicional à condição econômica. Reformas trabalhistas, elas podem ter efeitos positivos na geração de emprego ou não. Você não tem claramente uma direção única nesse sentido. Você tem países que fizeram reformas liberalizantes e o desemprego caiu e em outros países ele não caiu. Então, não chega a ser exatamente linear esse percurso. Você tem uma série de outros fatores. Agora, Eduardo, se o governo perde na quarta-feira, seja na Comissão de Constituição e Justiça, seja no plenário mesmo, não há mais o que se fazer. Com relação à oposição, não. Ele ainda pode questionar no Supremo Tribunal. É isso mesmo? É. Sim. E certamente questionarão, eu acredito, que esse caminho já está desenhado. Não só a oposição, como diversas associações de classe e sindicatos também. Os questionamentos da própria sociedade. Da própria sociedade. Ok. Eduardo, muito obrigado pela sua entrevista aqui à TV Senado. Muito obrigado. E assim concluímos nossa edição. Na nossa página na internet, você pode acessar outras notícias. E nesta sexta-feira, a sessão plenária do Senado está marcada para daqui a pouco, às 9 horas. Será para discursos e comunicações dos senadores. Uma boa sexta-feira para você. Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL